É mesmo, mano. Eu tô exausto. Já chega em casa, mano. Pior que nem comigo. Eu tô muito fome, mano. Velho, você tá ligado. Vem fala, mano. Oxi, eu tô... Ai, tô doido, né? Tem que fazer barco, velho. Tá bom, velho. Pessoal. Pessoal. Tá me rindo? Tá me rindo de barriga, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Você não tá bem mesmo, mano? Meu Deus, velho. Tá lá. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Cara, mano. É o que é isso, mano? É isso, mano? Que coisa é essa, mano? É o que é isso, mano? levers eu o o no Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Nossa. Meu Deus do céu. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. 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 ACENNE AI, PIIETROCARIA O QUE É easy aí? AI, QUE NOIO- MAI, QUE NOIO- Ai, meu Deus do céu. MAI, FELIZ-OU ÅII, que noigo. Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai! Ai, desculpa! Sai daqui! Sai! Ai, que louco! Ele mandou um capiroto! Que louco! Sai daqui! Ai, que louco! Ai, que louco! Ai!